Olá, eu sou o Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre o impacto da resolução do Conselho Federal de Medicina trazendo normas e regras para a liberação da telemedicina. No início de fevereiro agora de 2019, o Conselho Federal de Medicina publicou uma portaria definindo regras para a utilização da telemedicina no Brasil. Eu não vou comentar se as regras são boas, são ruins, se tem conselhos regionais que estão questionando, tem conselhos regionais que estão apoiando. Bom, não cabe a mim fazer esse juízo ou tratar o assunto sobre essa ótica. Eu queria comentar este fato sobre outra ótica, que é o seguinte. Alguns meses atrás, não muitos, menos de um ano atrás, eu conversava com diversos amigos médicos sobre essa possibilidade e eles eram, assim, muito veementes em dizer, o Conselho nunca vai permitir isso. Isso nunca vai ser permitido no Brasil. E eu disse para ele o seguinte, olha, nunca é um tempo longo demais para qualquer coisa. Do jeito que a tecnologia está avançando, talvez nunca esteja mais perto do que vocês imaginam. E olha aqui, fevereiro de 2019 nunca chegou. Chegou sobre a forma de uma portaria que estabelece regras para a prática da telemedicina. E eu acho e acredito fortemente que isso é só o início. E que hoje os conselhos federais, os conselhos regionais de medicina, E não só de medicina, medicina, odontologia, enfermagem, todas as profissões da área médica estão começando a viver um dilema, que é um dilema até onde eu posso liberar ou não, ou restringir, ou dominar, ou controlar o uso da tecnologia nas atividades. E esse é um dilema que não vai acabar mais nunca. Porque o que vem pela frente é cada vez mais tecnologia nas atividades. E não só nas atividades de saúde, em todas as atividades inerentes ao trabalho. E as atividades da saúde, elas são apenas mais uma que estão sendo impactadas por essa transformação que nós estamos vivendo na sociedade. E é interessante porque, assim, vamos pegar o exemplo da medicina, que é o tema desse vídeo, e eu vou analisar mais ele, que é assim, a medicina sempre foi um tratamento de um para um, de forma pessoal e de forma presencial. Sempre até aqui. Por quê? Porque começa a se reinventar o processo do atendimento médico. Começa a se reinventar o processo e a relação cliente-paciente. Hoje, num mundo virtualizado como nós estamos vivendo, é um grande passo se permitir, dentro de regras e na forma da lei, na forma estabelecida na portaria, que a telemedicina seja realizada de forma efetiva. Pouco tempo atrás, já houve uma outra portaria e que se liberou que, de um lado, esteja médico, do outro, enfermeiro. Não mais médico para médico, só para a segunda opinião. Agora já se estabelece uma relação possível de médico com paciente. E a pergunta é, até onde vai essa relação? Hoje nós estamos já vendo e ouvindo falar e lendo e sendo bombardeados a todo momento com a questão da inteligência artificial, robôs dando diagnóstico de câncer, dando diagnóstico de problemas oculares, como o robô do Google, o Watson fazendo diagnóstico de câncer, diversos tipos, sendo treinados em diversas partes do mundo para fazer identificação de imagem? A questão é, até onde vai esse processo que está se iniciando agora? Não tenho resposta. Ninguém tem resposta. Mas o certo é que ele vai avançar e vai avançar muito. Hoje já é possível fazer uma cirurgia robótica à distância. Eu controlar o robô, eu numa cidade e controlar o robô na outra cidade. E olha que cidade pode ser país diferente, continente diferente, pode ser tudo diferente. Então nós estamos no começo de uma era em que a relação pessoal, no sentido da presença física, começa a esvarecer. E a tecnologia começa a ser utilizada para levar mais longe o conhecimento. E esse conhecimento está sendo estruturado na forma de inteligência artificial. Está sendo documentado, está sendo mapeado, está sendo trabalhado para gerar inteligência artificial. Para gerar um novo modelo de tratamento. Ou novos modelos de tratamento que também ninguém sabe até onde isso tem fim. Talvez não tenha fim nunca. Mas o que se abre agora é literalmente a caixa de Pandora. Se quebra com isso aquela relação física necessária até então para o ato médico. Agora eu posso ter um ato médico à distância. Olha como isso muda completamente a regra do jogo. Seja esse ato médico uma consulta, seja esse ato médico uma intervenção cirúrgica. O que nós estamos vivenciando nesse momento é uma grande quebra de paradigma. E é sobre isso que eu queria que vocês refletissem. Não se a regra está boa, a regra está ruim. Porque se está ruim vão ajustar, se está boa vão melhorar mais ainda. Mas isso não é relevante. O que é relevante para refletirmos é acabamos de quebrar o paradigma da presença física. Seja ele numa consulta, seja ele numa cirurgia. E esse paradigma, essa quebra de paradigma vai determinar o andamento do processo tecnológico na medicina para os próximos muitos anos. Não são poucos anos. Porque esse era o grande paradigma que precisava ser quebrado. O paradigma da presença física. Relação física, paciente, profissional. E esse paradigma acabou de ser quebrado. Daqui para frente é só evoluir novas formas de fazer, novas formas de atender, novas formas de pensar. Principalmente novas formas de pensar a saúde. Agora a saúde ganha uma outra dimensão. Ela ganha a dimensão da virtualidade. Ela ganha a dimensão de eu poder estar em qualquer lugar e fazer uma consulta. De eu poder estar em qualquer lugar, desde que não haja necessidade de intervenção física. E olha que, no caso da cirurgia robótica, há uma forte intervenção física. Então até isso que eu falei tem que ser pensado com bastante cuidado. Porque a depender da intervenção física poderá ser feita via cirurgia robótica. Hoje e amanhã não sabemos como. Mas esse é o paradigma que foi quebrado. Abriu-se a caixa de Pandora com a possibilidade de incorporação de novas tecnologias. Vamos ficar atentos porque nos próximos meses, nos próximos anos, essa caixa de Pandora vai trazer novas possibilidades de tratamento, novas possibilidades de atendimento, novas possibilidades de interação entre os diversos elementos que compõem a cadeia da saúde. Talvez operadora, hospital, paciente, médico. E essa cadeia toda tende a ser redesenhada. Vamos trabalhar cada dia mais forte, cada dia com mais intensidade para que nesse redesenho o centro seja o paciente. E não mais a tecnologia, e não mais o negócio, e não mais a eficiência do processo, mas o paciente. A tecnologia é importante, o negócio é importante, a eficiência do processo é importante, mas eles são importantes para o paciente. Para oferecer uma saúde mais humana, mais resolutiva, mais rápida, mais ágil e que consiga principalmente chegar mais longe. Se você entende que esse tema é relevante, se você entende que realmente concorda comigo que abriu-se a caixa de Pandora quando se quebrou a necessidade dessa relação física, compartilhe esse vídeo, comente. Vamos levar mais longe essa discussão, porque esse processo, meus amigos, está só começando. Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.